Se ele nada fez, se ele diz que é rei, que o povo julgue então, eu lavo as minhas mãos. Que importa essa cena, se eu ressuscitarei? Que importa esse dia, se sou eterno e rei? A terra reagiu, e se vestiu da escuridão, não pôde ver. No rosto de Jesus, tamanha aflição, as dores desse mundo, num só corpo e coração, nem cravos, nem a cruz, puderam impedir que o filho do meu Deus, ressuscitasse em glória com poder nas mãos, pra que contigo eu seja um irmão. Se ele nada fez, se ele diz que é rei, que o povo julgue então, eu lavo as minhas mãos. Que importa essa cena, se eu ressuscitarei? Que importa esse dia, se sou eterno e rei? A terra reagiu, e se vestiu da escuridão, não pôde ver. No rosto de Jesus, tamanha aflição, as dores desse mundo, num só corpo e coração, nem cravos, nem a cruz, puderam impedir que o filho do meu Deus, ressuscitasse em glória com poder nas mãos, pra que contigo eu seja um irmão.